Presidente Sander, não sei como retribuir as suas palavras, mas fundamentalmente quero dizer que V. Exª simboliza para esse país a figura de um homem público que merece o respeito de todos, concordando ou não com posicionamentos ideológicos, e que as palavras do depoimento que V. Exª proferiu, eu jamais pensei que eu viria na minha vida. Então, é o que eu levo desta Casa, simbolizado pelo seu depoimento, como gratidão a todos os meus companheiros e o meu reconhecimento à V. Exª pelo homem público que é, pelo bem que já fez a esse país, principalmente no processo de redemocratização, que o senhor precisa ser eternamente homenageado pela sua capacidade de direção deste país, pela sua prudência, pelo seu equilíbrio, é que nos proporcionou estarmos aqui hoje debatendo todos os temas possíveis. E dizer também, como cidadão amapaense, agradeço ao Amapá, pelo Amapá, digo melhor, da sua presença. E lamento profundamente, Presidente Sarney, que durante a sua presença no Amapá, os governantes, os executores não souberam aproveitar todo o trabalho que V. Exª fez e faz pelo Amapá na execução de obras públicas. Eu faço questão de dizer isso, Sr. Presidente, até por experiência própria. Nós pertencemos ao poder legislativo. Somos muitas vezes confundidos. Muitos dos nossos lá amapaenses dizem, ah, fulano não faz nada, porque há uma confusão de o Executivo ser olhado, aliás, do Legislativo ser olhado da mesma maneira do Executivo. Então, nós, como senadores, nós podemos oferecer oportunidades para o Executivo aplicar o dinheiro público, mas nós não podemos aplicar o dinheiro público. Então, isso aí, Sr. Presidente, isso, de uma certa forma, causa grandes injustiças a todos nós parlamentares, mas principalmente, a V. Exª, pelo número de mandatos que o senhor tem pelo Estado do Amapá. Então, eu quero aqui testemunhar o trabalho de V. Exª em prol do Estado do Amapá e agradecer por isso e lamentar profundamente que, desde o primeiro governo do Estado do Amapá, acompanhando V. Exª, ou que V. Exª acompanhou, até hoje nós não tivemos aquela aplicação de governador, aquela determinação de governador, aquela capacidade de um governador poder executar o trabalho de V. Exª. Presidente Sarney, agradeço-lhe muito, principalmente eu, a V. Exª, que tenho certeza absoluta que a nossa amizade, ela é preservada, ela é enaltecida, principalmente pelo respeito, seja ele pessoal, seja ele político. Então, muito obrigado a V. Exª. E a V. Exª me presenteou como homem público com seu depoimento. Obrigado.